e aí galera que quem fará o leves aqui pra mais um vídeo de dinossauro simuleto galera nós estamos aqui no servidor de dinossauro simuleto realismo mais uma vez estamos aqui com os binossauros um dinossauro que eu gosto muito de jogar um dinossauro que eu gosto muito em si e estamos aqui vai acontecer uma manada aqui galera uma manada de saurolófos e como vocês podem ver dessa vez eu não vou participar da manada mas também eu não vou caçar manada o que eu quero fazer galera é um negócio diferente bom provavelmente vai ter carnívoros por causa da manada e aí quando esses carnívoros atacarem a manada e se fizeram atrai esses carnívoros que geralmente nas manadas no vídeo que vocês viram tinha muito mas muito carnívoros então eu vou tentar fazer mesmo que uma controlação de carnívoros então bora lá aqui galera aqui a manada de saurolófos atravessando aqui o rio eu podia atacar eles mas eu o que eu quero é atacar os caçadores com a caça manada então eu não vou atacar eles só se ficar com muita fome eles fizerem muita bobagem você pode ver ali o líder é o aquilo é um diamante vamos ver os binossauros ele é um dinossauro carnívoro bíblico que viveu durante o período cretaço ele foi o maior dinossauro carnívoro que já viveu por enquanto a gente não sabe ainda pode ser que as a outros seja o maior espinossauro porque a paleontologia é uma ciência que nunca estuda não nunca estuda nunca para de fazer descobertas que antigamente ela acreditava que o t-rex digo era o maior dinossauro carnívoro mas com o tempo foi descoberto o ganantossauro e o próprio espinossauro que foi descoberto que foi o maior dinossauro carnívoro que já viveu mas quem sabe né com o tempo pode ser que a gente descobre outras espécies e talvez existe uma espécie que seja maior que o espinossauro mas eu acho que não o motivo do espinossauro é o motivo da sua vela que tinha nas costas essa velinha aí que vocês estão vendo aí não há muito detalhe aqui mas dá pra notar ela que dava um tamanho ela que dava como é que pode dizer ajudava ele a ser um pouco maior mas eu posso estar falando errado mas é isso que eu quero dizer essa vela pessoal provavelmente servia pra ele controlar sua temperatura corporal porque ele vivia lá nas regiões da áfrica no saara algo assim e ele usava isso pra controlar sua temperatura corporal porque lá era muito quente na época e essa vela digamos assim era bem sensível então por isso que os dinossauros não eram um dinossauro caçador que se metiam em muitas brigas acreditasse que ele se alimentava de peixe principalmente tanto que foram encontrados peixes fossilizados nos seus estômagos e por isso aqui também no DS como vocês podem ver ele é um nadador e aqui na real realismo ele é um dos únicos dinossauros que pode usar a água como o safe zone só que aqui no realismo a gente não é obrigado comer só peixe pra caçar ou usar atacar essa manada eu não quero proteger a manada galera eu só quero fazer algo diferente por isso eu vou caçar quem tentar caçar manada mas eu também vou tentar caçar manada caso eu fiquem comitarem fome ou eles vacilem e ó tem 3 alas ali eu tenho que me cuidar porque como são 3 de espinossauro como eu falei ele é muito frágil ele é muito grande ainda mais que eu não sou adulto então eu tenho que me cuidar porque se os 3 não estarem em mim ai eu viro o fóssil aqui ó aqui tem um separado tem um separado eu quero tentar ficar perto da água galera porque o alossauri da muito sangramento eu não entendo galera alguma coisa porque vocês podem ver aquele alossauri bem grandão ele é uma skin glass e as skin glass geralmente dos outros dinossauros elas não mudam o tamanho deles mas do alossauri eu não sei porque muda olha só o tamanho daquela coisa calma calma parasauro eu não quero nada com tu não tô aqui de boa olha lá vou pegar o alossauri vou pegar o alossauri vou pegar o alossauri então eu tenho que me cuidar porque eu não tenho muita vida eu sou um dinossauro bem frágil acho que eu vou atacar a manada não sei olha o server ta cheio só tenho que esperar olha o carnotaro vem cá dona carnota o carnotaro vai atacar galera o carnotaro vai atacar o carnotaro vai se ferir eu vou pra cima dele se eles tiverem acertado né bora ver ó vou ficar aqui escondido esperar o carnotaro passar cadê o carnotaro? olha lá olha lá só esperar ele chegar mais perto vem carnotaro ah acho que ele me viu eu não quero ir muito pra alagrar porque o carnotaro é rápido sem falar que os alossauri estão aqui por perto então eu tenho que tomar cuidado ai vou falar nos alossauri vai mais bem toma nossa viu só galera isso tudo numa mordida virou só numa mordida olha só quanta mão de vida ele me tirou agora a gente tem que pronto o sacramento já passou então eu vou atacar aqui vou atacar esse alo aqui ta bebendo água ah ele escapou olha lá ele tava atacando alo ah não não atacaram não eita estranho parece que eu levei dano bom então bora atacar esse aqui né bora lá vim mas que isso aqui faz ah droga eita não 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 opa eita não agora vocês af fiquei travado eu não posso ficar aqui porque aqui é estreito então eles conseguem me morder agora eu vou deixar aperta aqui G olha lá olha lá um deles tá com pouca vida ali estão todos meados digamos assim o que 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 é isso eles estão colocando ô vocês estão dando resenha ah eu vou dar resenha também ó eles botaram o ovo então aqui ó vem cá vem pro espino ah não dá o espino é muito lento eu não posso ir pra lá pessoal porque como o espino é lento aí depois o grupo dele vem tudo pra mim e eu não consigo escapar e eu não consigo escapar pra voltar com pouca vida eu vou morrer por curtir ó você vai sentar sozinho não 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 trava não trava não vem aqui não adianta fugir ah você vê que adianta que eu fico travando né eita os passeios dele estão ali tem que me cuidar porque tem um pouco estamina e pouca velocidade vem aqui vem aqui alossauro vem pra assistir o espino vem aqui vem cá não não ah não dá sou muito lento como falei pra vocês pessoal o espino ele não era um caçador ele era mais um pescador tava vindo pra cima é pode ser pescador mas sem morder viu assim que eu tava falando ele é mais pescador e ladrão de carcaças olá pessoal os atos agora sem ser de mim acho que eles estão se juntando pra me matar ó tá secando então dependendo acho que eles conseguem agora vou ter que ficar mais atento como nunca ficar porque a minha vantagem era a água ficar perto da água era a minha vantagem só que como ela tá indo embora então agora a vantagem é dos alos eita olha um puerta estão muito ousados que vocês querem comigo eu sou puro osso dedo ou nada sou só espinha ó não posso tacar porque senão os três atacam e me acertam só que eles estão em pé aqui né nossa tô com muita fome vou arriscar vou arriscar só deixa um deles chegar mais perto deixa eles se afastarem não não ó que bom ele vem sangramento deve me cuidar agora porque se se os três verem juntos eles me dão muito dano o truque é esperar porque eles também sentem fome então uma hora eles vão sair aí eles vão se separando e eu pego o que tiver isolado ah o problema é que tá na seca né então eu vou ter que subir a montanha e aí aí pessoal uma coisa também que vocês comentaram sobre o espinho é que ele aparece lá no filme Jurassic Park 3 né como vilão de grãos assim do filme se bem que as que a raça são ele de vilão porque ele só queria comida né eu não sei porque mais nos filmes nos vídeos assim que eu vejo do Jurassic falando sobre Jurassic Park eles são os Velociraptors e os dinossauros carnivores de vilões sendo que eles só querem se alimentar né eles não tão nossa mataram o Acro ali eles não tão perseguindo os humanos assim por maldade é o que eles tem que comer né assim como os mais dias de hoje eu já ouvi histórias de por exemplo tem uma história de um circo em que um leão que não foi alimentado ele atacou um menino que os pais não estavam vigiando aí ele foi e atacou o menino e comeu aí o leão foi abatido abatido que vocês não sabem é e digam isso é errado não porque tipo o leão não foi alimentado e porra claro que ele vai comer o menino como é que posso dizer é carne grátis a culpa é dos pais não prestar atenção já aconteceu isso várias vezes nos zoológicos e é por isso que quando eu era criança eu amava ir para o zoológico mas quando eu cresci eu percebi que o zoológico é mais nada que uma prisão onde você é preso para sempre e por nada mas agora chega aqui de falar bora para o vídeo senão eu não quero estragar assim a visão de vocês só estou falando para vocês olharem melhor como é que é o mundo de hoje mas voltando ao assunto do Jurassic Park o espinossauro que ele aparece lá ele é completamente diferente do espino assim do espino que eu vou recente porque vocês já viram o vídeo se vocês não viram o vídeo então já vou avisando que vou dar spoiler viu no filme aí quando eles escavam do espinossauro eles acabam se encontrando com o espinossauro de novo aí o espinossauro e o T-rex começam a brigar o espinossauro consegue ganhar do T-rex com facilidade isso na realidade eu duvido muito o que aconteceria porque o T-rex ele tem uma mordida o T-rex foi feito para caçar não assim para caçar mas ele tem uma mordida bem forte uma dor de ossos vamos dizer assim e o espinossauro os dentes não se comportam e a força de mordida também nem um pouco como eu falei ele foi feito para o espinossauro era mais pescador então tipo a força de mordida dele não chega nem perto do T-rex então eu acho meio errado ter ganhado no filme se bem que ele quebrou o pescoço do outro né eita olha os espinossauros aqui no servidor os espinossauros podem andar em grupo de dois será que eu faço o grupo com ele? ah vai melhor bora ver se você consegue caçar os alos né eae olha só o que temos aqui eu quero essa carcaça da pra mim pessoal o outro espinossauro ele saiu e mesmo se ele não tivesse saído é melhor assim ser pra mim porque aqui no DS as PECs estão bugando eu não sei porque a gente não consegue a gente consegue criar PEC mas quando a gente envia pra alguém a PEC simplesmente não vai eu não sei que buguei é só faz tempo que ta esse buguei até agora o T-rex não consertou que breguicete pra não bugar nossa olha isso o cara consegue carregar o alo adulto nossa é muito grande mesmo acho que ele é maior do que eu assim mas em questão de força sozinho eu ganho dele mas em grupo usar não nossa cai 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 nossa que pena que ele não caiu né então vai pra cima nossa véi os alos devem estar com muita raiva ah mano olha pessoal não faço ideia onde ela esta mas eu estava focado em caçar os carnívoros então vou caçar aqui ah vocês podem ver que eu estou 100% era e olha só minha vida eu acho que a minha vida devia ser maior já que eu sou o tipo o maior predado o maior que não serve o carnet de assistente eu acho que eu devia ter uma vida maior porque o T-rex pessoal ele tem a vida dele é quase maior é bem maior que a minha a vida do T-rex é 1800 e olha olha não tomei sangue isso é bom olha olha pega pega eita nossa nossa viram só pessoal eu to falando pra vocês o spinel existe remode como é que eu não é remode o nome é status realista eu to mudando o status que eles fizeram nossa foi muito ruim tava mais realista antigamente porque tá bom eles são 3 eu acho correto eles terem mais força que eu mas eu acho que eu não deveria sugar minha vida desse jeito se bem que eu tenho pouca vida né e o pior é que eu não sei quanto sangramento eu dou então não sei se eu dou 2 que nem eles mas o mais sangramento aqui que eu sei que dá é 2 ó boa essa vida amarela então agora eu vou focar nele se eu não posso me explicar assim que eu to com pouca vida agora que eu tô aqui no amarelo sou eu nossa e esse sangramento que tá me destruindo nossa fiquei com a vida vermelha e botei até um ovo sem querer ó não vou dar resenha não se eu ver eles dando resenha de novo então eu dou resenha então por enquanto bora ficar por aqui esperar a vida regenerar e a gente volta a atacar nossa eu gosto muito desse rugido acho bem realista ele faz todo sentido tipo parece mesmo um dinossauro bem grande eu te peço com a vida bora apertar isso aqui pra ver se a vida regenerar mais rápido ó eu vou focar naquele que tava com pouca vida eu vou focar nele não vou tocar mais ninguém onde é que ele tá? ele deve ser o que tava lá atrás por causa de olho e aí 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 bom pessoal nos aos saiu aquele igreja o grandão ele saiu então agora só só dois alas acho que agora consigo matar eles mas eu não vou matar galera porque na eu não quero matar mais eles porque a manasa acabou mesmo e sem falar que seria eu acho que seria covardia isso eu acho não quero atacar porque eu não to com tanta fome mesmo também então vou deixar isso ai de boa sai como eu dei demais esses alas desculpa ai alas salve então pessoal já que o vídeo vai chegando por aqui ok espero que tenham gostado se ferem gostado por favor deixe o gostei se querem mais vídeos então tchau 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 tchau